Gente, a partir de agora e em 2021, eu vou estar aqui juntinha com a Britânia para trazer soluções para a casa de vocês. Essa parceria vem para celebrar os 65 anos da marca. Então vem junto comigo, vai ter tanta novidade mesmo. Muito produto novo. Então acompanha aqui e nas redes da Britânia que você vai adorar tudinho. Vamos fazer um ano muito mais alegre e com muito produto novo da Britânia? Porque onde tem estrela, tem Britânia. Gente, a partir de agora e em 2021, eu vou estar aqui juntinha com a Britânia para trazer soluções para a casa de vocês. Essa parceria vem para celebrar os 65 anos da marca. Então vem junto comigo, vai ter tanta novidade mesmo. Muito produto novo. Então acompanha aqui e nas redes da Britânia que você vai adorar tudinho. Vamos fazer um ano muito mais alegre e com muito produto novo da Britânia? Porque onde tem estrela, tem Britânia.